Meus irmãos, nós que estamos à frente desse pequeno rebanho, nós temos uma grande responsabilidade, porque daremos contas das almas que estão aqui conosco a Deus. Daremos conta tanto no sentido de encaminhá-las à verdade, como daremos conta se adissuadirmos da verdade. É uma grande responsabilidade. Para isso, precisamos com certeza sermos pacientes, sermos amáveis, compreensivos, didáticos, precisamos ser bons ensinadores, mas também precisamos ser objetivos, incisivos, não dando espaço à margem de dúvidas. O nosso exemplo e modelo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele nos recomendou que fôssemos sim, sim, não, não. Aquele que não a junta, espalha. O que Cristo quis dizer com isso? Ou nós estamos pela verdade, ou contra a verdade. Ok? Então, vamos ser direto ao ponto. Vamos abrir a palavra de Deus, e vamos tentar trazer luz àquilo que foi abordado aqui, durante essa tarde, essa noite. No livro que estudamos recentemente, no livro de Timóteo, no finalzinho da primeira carta, Deus dá um importante ensinamento para Timóteo, através da vida de Paulo. E, logicamente, não é apenas para Timóteo, mas é para mim e para você. Está lá no finalzinho da primeira epístola, no capítulo 6, a partir do versículo 20. Está escrito. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então, quando Paulo diz que essas contradições do saber são falsas, é um falso saber. Terminando no versículo 21. Pois, alguns, professando, professando o quê? O falso saber, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Bom, nós vimos hoje aqui uma contradição do saber. Ok? Eu sou um ser humano igual a vocês. E eu não vou cair na esparrela de sendo um ser finito, nós somos seres finitos, tentar explicar aqueles que são seres infinitos. Eu não vou ser ignorante a esse ponto. Ok? A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio 29, no versículo 29, diz o seguinte, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, a natureza do pai, a natureza do filho, eu não tenho condições de explicá-la. Porque são naturezas infinitas. Como que eu, um ser finito, com uma mente finita, poderia tentar explicar aquilo que é infinito? Seria uma grande estupidez. Não é verdade? Bom, porém, Deus nos dá alçada para explicar aquilo que foi revelado. Ok? E, entre as muitas doutrinas satânicas que Satanás criou até hoje, e isso certamente nos foi revelado, além do trinitarianismo, estudamos há pouco tempo, o trinitarianismo. O nosso irmão Natanael me pareceu que ficou incomodado quando explicamos aquilo que nos foi revelado. Quando eu digo nos foi revelado, não a mim, mas a todos aqueles que estão na verdade presentes. e o que que nos foi revelado? Que a trindade é uma doutrina satânica. E já explicamos através dos áudios que estamos postando, biblicamente falando, por que que é uma doutrina satânica. Porém, tão satânica quanto a doutrina da trindade ou do trinitarianismo é a doutrina do unicismo. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que nós aqui amamos a Deus e esse debate, essas dúvidas vão servir para o nosso bem. E o nosso irmão Natanael, eu vou pedir que ele confirme, mas eu particularmente não preciso que ele confirme, por quê? Por aquilo que ele falou nos seus áudios, ele nos revelou que ele é um unicista. O que que é um unicista? Basicamente falando, o que é a doutrina unicista? A doutrina unicista é uma variante da doutrina trinitar niarista. Ou seja, enquanto a doutrina da trindade crê que existem três deuses distintos, a doutrina unicista crê que existem três deuses no único Deus. O que que significa isso, irmão Fernandes? Diga de maneira clara o que que significa isso. Significa que o céu é um teatro. na doutrina unicista, o céu é um teatro. Deus vai lá para os bastidores desse teatro chamado céu, aí uma hora ele se apresenta como pai, ok? Aí ele volta lá para dentro dos bastidores do teatro chamado céu, segundo a doutrina unicista, ok? segundo o que eles creem. Aí daqui a pouco ele aparece como filho, aí ele volta lá para dentro dos bastidores do teatro chamado céu, e daqui a pouco ele aparece como espírito santo. Então, quando se fala do filho, na Bíblia, é um teatro, não é o filho, é o pai. Quando é a presença de Deus ou Cristo em espírito dirigindo a sua igreja, não é a presença de Cristo ou seu espírito, mas o pai. Então, é isso que crê a doutrina unicista. E ela usa alguns versículos básicos para sustentar essa doutrina, como por exemplo, como está lá em Isaías 9, 6, que diz que Cristo é o pai da eternidade. Meus irmãos, o próprio tempo foi criado por Deus, ok? Deus não está limitado pelo tempo como eu e você. Deus, Cristo, eles são atemporais. e se tudo foi criado através de Cristo e sem Cristo, nada foi criado, quem criou a eternidade? Foi Cristo. Se ele criou a eternidade, se Deus usou o seu filho para criar a eternidade ou o tempo, então é natural que a Bíblia chame Cristo de um pai, o progenitor da eternidade. No evangelho de João, logo no primeiro capítulo, no versículo 3, exemplifica isso de maneira clara. Está escrito, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada, inclusive o próprio tempo. Ok? Então, por isso que a Bíblia chama ele de o pai da eternidade. Outro versículo que os unicistas utilizam é, por exemplo, quando Cristo disse que ele e o pai, eu e o pai somos um. meus irmãos, isso é uma coisa óbvia. Até uma criança entende isso. Ele não estava dizendo que ele era o pai. Ele estava dizendo que em propósito ele e o pai eram um. Em propósito. Outro versículo que os unicistas utilizam é quando a Bíblia relata relata que Emmanuel é Deus conosco. Aí, levando ao rigor da letra e a letra mata, mas o espírito ele nos vivifica, aí os unicistas interpretam que quando a Cristo foi dado o título de Emmanuel, ali está dizendo que Deus, o próprio Deus é que estava nascendo da Virgem Maria. Quando, na verdade, Deus conosco é Deus se reconciliando com a humanidade através do seu filho. Isso que é Deus conosco. Cristo é Deus conosco. Aquele que Deus enviou para reconciliar a humanidade com Ele. Então, os unicistas eles creem de maneira deturpada nas passagens bíblicas e, infelizmente, acreditam que lá no céu foi a primeira Hollywood, foi o primeiro teatro criado na eternidade, porque Deus se apresenta de uma hora como Deus, Deus se apresenta numa outra hora como Jesus, Deus se apresenta numa outra hora como Espírito Santo. Ou seja, isso é uma doutrina completamente satânica e eu nem preciso repetir os versículos que os nossos irmãos utilizaram. Nosso irmão Jorge, nosso irmão Marivaldo, nosso irmão Anderson, mostrando através desses versículos que obviamente Cristo não é o Pai, Cristo é o Filho de Deus. E existe um grande perigo em tudo isso, meus irmãos, um grande perigo, que é o que eu vou falar para vocês agora. A palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo 4, nos revela uma ação demoníaca, satânica, nos últimos dias, que era justamente negar que Cristo veio da parte de Deus, sendo seu filho. Ou seja, a doutrina unicista, ela é 100% diabólica, 100% satânica, porque ela frontalmente ataca aquilo que o apóstolo João nos ensina nessa epístola. Está escrito lá no capítulo 4 da primeira epístola de João. Amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido que vem e presentemente já está no mundo. O que a Bíblia quer dizer quando diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus? Esse espírito está com M minúsculo, esse espírito somos nós. Todos aqueles que confessam que o Filho de Deus encarnou e morreu por nós é de Deus. E todo espírito ou toda pessoa que não confessa que Jesus procede de Deus, esse é o espírito do anticristo. Então, ser onicista é ser alguém que está crendo em algo que ataca de maneira direta a verdade bíblica, que ensina que Cristo foi gerado por Deus, veio em carne e se entregou por mim e por você. Ok? Para finalizar, que está chegando na hora da oração, nosso irmão Leandro Gutierrez tinha dúvida sobre a primeira epístola de João, capítulo 5, do versículo 6 ao 8. Ok? E vou explicar para os irmãos. Irmão Leandro Gutierrez e demais irmãos, tudo que está entre colchetes na Bíblia não consta no original. Tudo que está em colchetes, entre colchetes na Bíblia, não consta no canão bíblico. Ou seja, você descarta, descarta. Então, como que ficaria os versículos 6, 7 e 8 sem o que está entre colchetes? Eu vou ler para finalizar. Versículo 6, 1 João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O próprio Senhor é Jesus. Ele disse o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Versículo 7, olha como é que fica o versículo 7, sem colchetes. Eu vou ler direto 7 ou 8, sem colchetes. Ok? Vamos lá. Pois, há três que dão testemunho. Acabou o versículo 7. Aqui, quando começa o colchetes, acabou o versículo 7. Vamos para o versículo 8. Despreze o colchete. Então, vamos ler tudo junto. Porque há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Ok? O Espírito de Cristo, a água, que representa o batismo, e o sangue do seu sacrifício. Ok? Então, você desconheça onde está escrito no céu, o Pai, a palavra, o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra. Tudo isso que eu acabei de ler agora, que está entre colchetes, você simplesmente despreze e leia versículo 6, 7, 8, sem o que está nos colchetes. Fazendo isso, nós simplesmente eliminamos toda a margem de dúvida em relação a essa passagem que claramente foi introduzida para dar respaldo à doutrina da trindade. Ok? Tchau, tchau.